Fala, trailerandos! Esse é o episódio Segunda Sem Carne. Estamos aqui, Dianinha está produzindo o que, Dianinha? Conte para o povo aqui. Um pesto de rúcula. Mas pra comer com o que? Pra comer com batatinhas douradas no forno. Receita de quem? Receita do Paul McCartney. Olá! O pesto, né? As batatinhas não. Como é que é o pesto? Conte aí. O pesto é um pesto normal, né? Só que é feito à mão. Isso, ele é feito à mão. E por que ele é feito à mão? Explique para os trailerandos. Porque quando você bate no processador... Isso com qualquer pesto, né? Qualquer pesto. A rúcula nem tanto, mas o pesto original com manjericão, o processador esquenta e ele escurece e oxida a folha e a marga, né? A rúcula, ela acontece um pouco. Até dá pra fazer no processador se você não for muito exigente, né? Mas fica melhor, obviamente, no pilão. Tá, ele vai ser... Bom, o que você pôs aí? Aqui temos nozes picadas. Mas o legal é fazer com... Castanha do Pará. Que ela é muito similar ao pinole, que é o original do pesto, né? Aliás... Deixa eu explicar, essa história é minha. Eu já fiz alguns cursos, né? De culinária com alguns chefes e tal, que é um hobby que eu tenho também, a cozinha. Embora eu cozinhe pouco. A Diana reclama muito disso. Podia cozinhar mais, né? Já que você curte, né? E aí, uma vez eu tava fazendo com um chefe famoso aí, eu nem lembro qual foi. E ele deu a dica o seguinte, ele tava visitando a Itália, e lá eles têm pestos industrializados. E ele visitou uma fábrica de pesto na Itália, e eles não usavam pinole, eles usavam castanha do Pará. Ele viu uns sacos ali, esse Product of Brasil, sabe aquele saco de... E ali ele perguntou, mas o que é aquilo? Ele falou, não, é a castanha do Pará que a gente usa, porque o gosto é exatamente o mesmo. Então a gente pica ela como se fosse o pinóli, e usa ela no lugar do pinóli. É molhos, italiana, velho. Então, a gente usa castanha do Pará. Voltando, por que você não tá usando castanha do Pará, Diana? Porque ela está carésima. Então, eu resolvi atacar de nozes mesmo, então primeiro eu piquei as nozes com a faca, e agora eu tô macerando elas no pilão com azeite e alho. Aliás, isso aqui tá um cheiro maravilhoso. E depois o que vai? Depois vai a rúcula, que eu também vou picar, e depois macerar junto aqui, porque ela já tá lavando, né? Isso tudo é pra servir com? Com as batatinhas, que estão no airfryer no momento. Vamos mostrar? Vamos. Legal. Sem cortes, hein? Elas foram cozidas antes, e agora elas estão aqui, só uma douração. Aqui tem sal, um pouquinho de orégano, azeite, só pra ela dourar, né? Ervinhas. É. E depois vai o pesto por cima. E tá na airfryer. Isso. Pode fazer no forno convencional, né? Quem não tiver airfryer, pode fazer no forno, pode fazer dentro do trailer, numa boa, ou no seu motorhome. Isso. E você deu uma pré-cozida no micro-ondas, mostra aquele bagulho. Ah, o bagulho. O bagulho é uma coisa que eu descobri numa lojinha chinesa aqui, é um saquinho para cozinhar batatas. Você põe a batata aqui dentro, ele meio que mantém o calor, ele cozinha a batata... É um saque de tecido? É, é um tecido sintético, e dentro tem uma... Sei lá, deve ter uma malha, não sei o que que é. Será que é aqueles negócios de forrar saco de dormir? Deve ser. Então dá para tentar em casa. Tente fazer em casa, e conte para a gente se deu certo, tem nos comentários. Ou põe num pano de cozinha, de repente dá, né? Você fura as batatas, e no caso a Diana, né? Dá uma furada para... Por causa da casca, né? Porque você tem que furar aquela película. Quanto tempo você pôs no micro-ondas? Quatro minutos aqui dentro. Aí ela já fica tipo pré-cozida, depois só vai lá para dourar. Ok. Então, em breves, minutos mostraremos o resultado da nossa batata com pesto de rúcula. Então aí picou o pesto bem miudinho com a faca. A rúcula. Pesto não. A rúcula. E aí joguei aqui dentro e estou macerando aqui, está ficando um creminho legal. Agora eu vou pegar um pouquinho de parmesão, vou ralar aqui dentro também, aí vai ficar, ó, da hora. Você usou batatinhas desse tamanho, né? Isso. para o pessoal saber. É, a gente já mostrou. Está certo. Balsam. Quantidade. Quantidade que a pessoa quer. Daqui a pouco ela vai botar um pouco mais de azeite porque está muito pastoso. É, eu vou passar uma receitinha básica para vocês que vai ficar lá embaixo. Não, vai ficar. Mostrar a cara dela porque eu edito o vídeo. Se ela não passar a receita eu não ponho e vocês já sabem de quem que é a culpa, tá? Porque eu não estou nem aí com esse negócio de ficar escrevendo a receita para vocês, não. Que é da puta. Mais azeite. Muito azeite é bom. Azeite não estraga nada, né? Então, Diana, fala sobre como é que a gente conheceu a segunda sem carne. primeiro contato na verdade foi no show do Paul McCartney. Foi no show do Paul McCartney. A gente foi num show dele no Morumbi. Não vamos nem contar quanto tempo atrás mas foi muito tempo quando a Linda ainda era viva, né? Na verdade. Então vocês sabem que faz tempo. E a Linda na época era vegetariana, né? Ela tocava teclado, né? Ela tocava teclado e ela tinha uma faixa, né? Que ela põe na frente do teclado lá, Golved, né? Golved. Ela estava fazendo apologia lá ao vegetarianismo. E aí como vocês sabem também que o Ricardo é fanzão do Paul McCartney e a gente começou a... A gente começou a ver o que era aquilo e tal e começou a conhecer o... É o movimento, na verdade, né? Do Segunda Sem Carne, né? E o Paul, ele... Ele se engajou muito nesse movimento. Ele, as filhas, a Linda, todo mundo, né? E aí eles lançaram um livro chamado Segunda Sem Carne, obviamente o primeiro em inglês, depois saiu a edição em português. A gente tem? Tem, peraí, deixa eu mostrar. Segunda Sem Carne, dá uma folhada aí. Então, e ele tem receitas... Opa! Opa! Corta! Esse livro tem receitas para todas as segundas-feiras do ano, tá? Desde café da manhã, lanchinho, almoço e jantar e... Sobremesa. Certo? Tem, inclusive, ó... Sempre tem uma sobremesa para todas as segundas-feiras do seu ano. Granita de melancia. É. Certo? Então, tem muitas ideias legais aqui. Claro que tem coisa que, às vezes, fica complicada para a gente, pelo custo e tal, coisas que na Inglaterra é mais fácil de conseguir. Mas, em geral, dá para fazer quase todas as receitas aqui. Muito bom. Inclusive, a receita do pesto, que eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Eu já anoto aqui, bom, muito bom, né? Das coisas que ele faz. É isso aí. Então, esse movimento, na verdade, começou em 2003, na Universidade Johns Hopkins. Um cara chamado Sid Lennett, que começou a fazer a campanha para prevenir doença e tal, para diminuir o consumo de carne, tal, tal, tal. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver os malefícios da carne. Todo mundo sabe, né? Que se entupir de carne nunca foi legal. E aí, em 2009, veio para o Brasil, trazida pela Sociedade Vegetariana Brasileira. E você sabe, Diana, que tem parceria com o Poder Público? E as escolas municipais e estaduais em São Paulo têm a segunda sem carne e o Bom Prato também. Ah, que legal. Obviamente que para o governo é uma mão na roda, né? Economizar. Não sei até que ponto ficou aí. Aí você decide. Deixa no comentário o que você acha. Se os caras fizeram a segunda sem carne porque eles realmente acreditaram na ideia, porque eles descobriram, temos pontos com a população e temos pontos com o orçamento do governo. E é isso aí. E o Paul McCartney, ele apoia, se você entrar e colocar na internet segunda-feira sem carne, ou em inglês, que eu não lembro como é segunda-feira em inglês, né? Monday. Monday. Monday Carneless. Coloca segunda-feira sem carne. Manda traduzir, coloca Paul McCartney. Ele apoia uma ONG que leva isso muito a sério e tal, tal, tal. E eles fizeram uma pesquisa e de cada três pessoas que aderem à segunda-feira sem carne, durante três a quatro anos, uma se torna vegetariana depois desse período. Então, bem legal esse trabalho do Paul McCartney em relação à saúde. E eu vou confessar a vocês, a Diana e a Helena sempre foram vegetarianas, embora sim, a gente come peixe, né, Diana? A gente come, eventualmente, faz um salmãozinho, faz um... como chama? Ceviche. Um ceviche e tal, que também é ninguém de ferro, mas assim, muito pouco. A gente acaba comendo. Carne vermelha, zero. E eu acabei faz... Quando foi? Em agosto? Em agosto? Faz um ano, tá? Fez um ano. Faz um ano e dois meses que... Tá firme. Eu tô sem carne vermelha, sem carne praticamente. A minha opinião é a seguinte, eu não passo vontade, né? Eu parei de comer nunca... Também faz um ano e pouco que eu nunca vou num churrasco porque tem uma picanha sangrando na minha frente. Mas eu não sinto vontade, na verdade. Nunca fui muito fã, carnívoro, assim. Gosto quando tem, beleza. Mas não vou sair pra comprar, pra fazer ou tal. Então, eventualmente, nesse ano e pouco, quando tinha alguma coisa, nós fomos do jalapão, né? O jalapão tinha lá carne, não sei o quê, de panela. Eu olhei e achei e falei, hum, deve estar bom, peguei e comi. Mas assim, exceção. Muito raro. Sem radicalismo pra nenhum dos lados. Mas praticamente tô sem comer carne vermelha há mais de ano já e não senti menor falta. Ao contrário. A saúde da gente acaba... Fiz bem, né? É. Você acaba ficando menos estufado, menos... A digestão é mais fácil, né? Você vai ficando mais velho, vai sentindo melhor. Tem uma qualidade de alimentação. É isso aí. Vambora pro nosso pesto. E pra acompanhar as batatas, o que teremos, Diana? Espaguete de abobrinha. Como é que faz isso aí? Isso aqui tem um cortadorzinho muito legal. Esse aqui. E você passa, assim, no sentido do comprimento da abobrinha. Ele tem uns dentinhos aí, bem largos. você passa no comprimento da abobrinha e ele faz essas tirinhas assim. Com um ralador grosso também dá pra fazer, né? Dá. De comprido. É... A gente evita a parte central. A parte central eu fiz outra... Né? Que tem aquelas sementinhas. Eu piquei e fiz outra... refeição, outra receita. E aqui, então, agora ficamos com o espaguete que eu vou refogar no azeite. Pôr um salzinho. Uma... Um oréganozinho. E pronto. E ó, dá pra fazer. A gente já fez, Diana já fez. A gente come também como se fosse com molho vermelho. Como se fosse um macarrão mesmo. Só que é de... abobrinha. Dá pra fazer com cenoura também, que é gostoso. É bem saudável, é bem gostoso. É saboroso. E é prático, né? Porque é rápido. Só você passar uma abobrinha, faz os fiozinhos. Dá pra cozinhar, dá pra refogar. E mete o molho e acabou. É... Cinco minutos e tem uma comida saudável pronta aí. Então, aí saiu do forno. E aí... Envolve... as batatas com pesto. Aí o calorzinho vai espalhando tudo aqui, bonitinho. Pô, mais, né? Que bom. Peraí. Sobrou pra um macarrão aqui. É. Miam, miam. Miam, miam. Tá aí, galera. Pra acompanhar, a Diana ainda descolou uma linguiça vegetariana que é bem gostosa, por sinal. É da onde, Diana? Fazenda do Futuro? Chama... A marca chama Fazenda do Futuro. Eles fazem tudo sem carne. Qualquer... Qualquer produto deles é sem carne. Então, tem carne moída, tem linguiça, tem frango, frango, né? Tudo feito à base de proteína de ervilha. E você achou que era de soja, não? Não, não tem soja. Zero soja. É uma delícia. Os produtos dessa Fazenda do Futuro são muito gostosos. Lembro que você não seja vegetariano, dá uma experimentada que vale a pena. Procura na internet aí. E agora vamos papar. Tá bom, Diana? Delícia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão da Segunda-feira Sem Carne. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa nos comentários aí se você fez, se você é vegetariano, se você come carne, se você não abre mão de carne, se você está disposto a experimentar, pelo menos na Segunda-feira, um prato que não tenha carne, deixar de comer carne na Segunda-feira. E a gente se vê por aí de boca cheia. Tchau. 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 Tchau.